A nossa experiência internacional em gerir projetos complexos torna o futuro um pouco mais previsível. Mas isso é tudo menos aborrecido. Ao domínio da tecnologia, temos que juntar a sensibilidade e entender que ela só será válida num contexto de progresso sustentável. Depois, temos que ser capazes de levar isso até o coração de cada indústria. Afinal, ver o futuro é isso. Ter a humildade suficiente para não achar que vai ser igual ao presente. E isso sabe a Axiens bem fazer. Axiens.